Bom dia do banheiro, mais um vídeo do bairro Rodrigues na área, beleza? Estamos de Lander 250, um lezinho aqui em Lorena, estamos aí no sentido Guaratinguetá, um lezinho aqui na estrada velha, Segurança e Escola E a velocidade Lombada ali na frente Dutra Guaratinguetá Limídio Município, Guaratinguetá e Lorena As Maritaca Bem-vindo, distância Turístico de Guaratinguetá, terra do Frei Galvão Tão de câmeras aqui Estamos em Guaratinguetá agora Na força, sete estrelas A Tecno Da hora o lugarzinho assim, né? Hospital em Guaratinguetá, 3km Temes Quer saber de hospital, não Polo industrial a 300 metros Engenheiro Neiva, Dutra e agora tem o Guaratinguetá Bom, a gente embala com uma beleza Mas tem que dar aquela freada nela Porque tem uma lombada, né? E eu vou por essa rua reta aqui Colônia de Peaguê Santuário Frei Galvão Unesp A, mais um lombadinho Ah, mais um lombadinho Mais um lombadinho Aqui Daqui dá pra ver a torre lá de Aparecida Ah, mais um lombadinho Um lombadinho O lugar que ta meio bonita Recanto VIP Ah, já tem mais fogo Olha o fogo Fogo no fogo, né? Já sabe onde que o cara tá com fogo Pra meter fogo, né? Olha o fedor, cara E o moio 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 E o moio